O meu nome completo é José Arniton Coelho Batista, hoje conhecido na área de engenharia civil como José Coelho. Mas eu vivi uma vida feliz, eu costumo dizer que uma vida feliz, mas me incomodava. Morava na várzea, eu costumo dizer que é um parâmetro entre o céu e o inferno. São dois parâmetros, morar na várzea, a época da seca lá é a parte do céu, que é o paraíso. Você tem fartura de peixe, o rio ele baixa, então ele fica só no canal ali, que lagoas. Então os peixes saem todos do alagado ali da floresta, que está alagado, e vem só para um canal. Aí você pode trazer o seu gado da terra firme e trazer para a várzea, porque o capim já cresceu ali e cresce muito rápido. O capim cresce muito rápido na várzea, por conta que o rio Amazônia traz todos os nutrientes, fertilizantes. Isso é natural, é o contexto do céu, da fartura, do bem-estar. Vou contar agora o inferno, que é na minha opinião o inferno, porque é quando enche o rio. O Amazonas é um rio sazonal, então na parte da cheia começa a sumir primeiro o pasto. Sumir o pasto tem que tirar o gado, colocar o gado para uma área mais alta. Esse é o primeiro problema, aí faltou já o leite, a carne, faltou. Aí vai depender de quê? Do peixe, que já começou a sumir. Porque quando vai enchendo o rio, vai alagando as áreas de floresta, que é justamente o bioma onde o peixe vai se reproduzir, já na casa. Quando começa a encher o rio, a primeira coisa, a primeira problemática é o carapanã, que é o mosquito, que ataca-se em Deus o livre, é muito, muito. É tanto que você não consegue, não tem ser humano que consiga ficar fora da casa a partir das seis horas da tarde. A outra coisa é a própria moradia, a água vai subindo. Aí, quando a gente dormia, quando acordava, que ia botar o pé no chão, estava dentro d'água. Chegava próximo ao teto, a defesa civil passava, via aquela situação e diz, olha, não tem mais condições de ficar ali. Então, depois eu já, em 2000, em 2014, eu editando o documentário. E nessa hora apareceu uma propagandazinha na tela do computador, né? Vestibular para a engenharia civil. Cliquei lá, tec! Você vai fazer, vai fazer vestibular para a engenharia civil. Aí, no primeiro dia de aula, né, o professor disse, olha, cada um faz o seu projeto, né, o seu objeto de estudo, mas focado na engenharia civil voltada à sustentabilidade. O que é que eu vou fazer? Aí, até que eu disse, Deus me ajude. Eu falei, Deus me ajude? Foi na hora a resposta. Veio a lembrança todinha da minha infância. Estava guardada dentro de mim. Isso eu já sei, vou resolver o problema de quem ficou para trás. Vou resolver o problema de quem ficou para trás. Eu só me lembro que eu baixei a cabeça, né? Aí, duas horas depois, foi o tempo, que eu levantei a cabeça. Eu estava com o projeto Casa de Várzea pronto. Escrito todo a sua essência. O conceito da Casa de Várzea foi escrito em duas horas. De aula, no meu primeiro dia de aula de engenharia civil. Porque você vai olhar uma casa normal, né? Você não olha nem vê os estabilizadores, os flutuadores. Mas quando o rio vem subindo, o rio sobe, a casa se adapta. Ela sobe junto. Passou um barco, ou o vento está muito forte da marizinha, a casa vai balançar? Ela dizia, não. Nós temos dissipadores de energia justamente para isso. A casa só tem um movimento. Ela só sobe e desce. Na vertical. O professor simplesmente dobrou. Ele dobrou e disse, você sabe o que você escreveu aqui? Eu disse, não, professor. Eu disse, é um problema lá da Várzea, lá onde eu vivi. Eu disse, pois é. Eu não quero que o senhor conte isso para ninguém. Eu, você, o seu orientador até o final do curso. Isso aqui é uma maravilha. É o que a engenharia civil tem que pensar. Viver para resolver problemas. Transformar problemas e soluções. Transformar problemas e soluções.